Muito bem, vamos ao vivo agora para o Jornal Hoje, saber da Maju, como é que está a CPI da Covid, Maju. Vai ser instalada ou não vai? Boa tarde e bem-vinda. Oi, Trale. Boa tarde para você e para todos. Olha só, aumentou o número de senadores que assinaram o pedido de abertura. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende ler o requerimento de abertura amanhã.